Não usa Shun, não usa Kano? Parabéns pra você, tá cara? Isso aqui é coisa rara. É porque eu não achou o Kano, tem que achar o Kano. Onde tá o Kano? Ele usa Hypnos, vamos ver o que ele usa aqui. Ele tem Hypnos. Ele tem time de Hypnos. Com June. Rola um Artemis? Acho que vai rolar um Artemis, hein? Não tem que ver nem um choro, é? Ah, cadê minha build de congelamento? Onde tá minha build de congelamento? Vamos ver se eu consigo montar essa build rápida aqui. Acho que vai dar não, mas vamos lá. Achei o Kano. Achei o outro Kano, tchau. Tem o Yoga, tem o Abafka e vai ser isso aí, ó. Você conhece esse cara aqui, ô Júnior? Pô, ele vem de Athena, hein? Athena é Zeke, hein? Vai neutralizar o meu... Ah, o meu Kano não aplicou não? Que delícia. Aplica no... Ah, deixa eu ir nesse Yoga. O bom que ele vai ser desacelerado pelo meu Yoga também, né? Nossa, olha isso aí, ó. Toma um tanto de dano, rombado. Ah, o Yoga do cara jogou primeiro que o meu, hein? Ridículo. Que isso? Olha o dano desse Yoga. Olha o dano desse Yoga. Que loucura esse dano. Bom, a gente já vai tancar aquele dano, né, maroto, com o Júnior, vocês estão ligados, né? Vamos tentar congelar só a Júnior aqui, né? Mas primeiro você tem que ter um acerto de status. Bom, vamos aqui na Athena. Nossa, cara, vocês estão muito ruins. Ah, ele não perdeu a vez ali pro Hipnos, beleza. Ah, deixa eu ver o que que eu coloco aqui. Vou colocar no Yoga de novo? Vou colocar no Yoga de novo, tinha sumido o selo dele, né? Vamos tentar congelar a Júnior aqui, ó. Isso, delícia. Delícia ter congelado a Júnior. Altos dano aí, ó. Altos dano. Vamos lá agora, dá um choque do trovão. Poder ele ter mirado o Yoga divino, né? Vamos tentar congelar aqui... Ah, o Hipnos por via das dúvidas? Foi, ó, foi, ó, foi, ó. Foi, agora o Hipnos já vai embora também. A gente já toma um ataque em área de novo. Não foi embora? Que isso? Vai lá, Xun, finaliza todo mundo, Xun. Ah, o Yoga batendo todo mundo, cara. Olha o Yoga, olha o Yoga cabuloso. Olha o choque do trovão aí, ó. Pronto. Pareceu o Hipnos. É só colocar camo divino. Olha, a gente vai dar o golpe especial dele. Pronto. Só pra falar que nunca usou essa skill no level 1. No level 1, a gente finalizou. Vamos ver o dano aqui, ó. O dano dele foi até razoável, né, cara? 23% e tal. O dano do Yoga não tá tão mal assim, não. Ele usa a comandante, o time de Kano. Ah, mas vamos banir ela, por ver as dúvidas, né? Vamos lá, Xun, Kano. Vamos ver aqui, dá uma... Tem Sexapuri, tem Hipnos, Pau de Vim com Sagan. Ah, tem Defteros, não tô afim de Defteros. Só em combo de Defteros, fazendo favor. Ele pode vir com o Hipnos? Pode vir com o Hipnos, a gente vai preparar o quê? Aquela Build. Cria minha. E o detalhe, né, eu tô com o Cauter de Hipnos, mas eu quero usar meu Hipnos. O que é importante é que eu use o Hipnos, né? Empatia da galera de neutralizar meu Hipnos. Embora se ele viesse com esse time que tá desse jeito aqui, que não vai vir, né, porque eu banei o Kano e tal, ele conseguiria neutralizar o meu Cauter, né, do Camus. Porque o Camus, o Hipnos tem que ser até o primeiro de preferência, ou o segundo no máximo, se o primeiro não tiver ação, né? E ele veio com o time mesmo, mas ele trocou pelo Orfeu. Tá, né? É aqui a situação que... Não foi muito boa. Né, e usar a geada no Ishii também não é uma opção muito legal. Então, a gente já vai aplicar aqui no Sakisapuri. Deixa eu ver. Aí o Doku vai jogar. Deixa eu ver o Sakisapuri, ele tá de... Iris. Só pra eu não gastar mais o... O meu Yoga vai jogar depois. Beleza. Eu uso no... A vez do meu Yoga. Porque como eu tô usando aqui, né, o Yoga de desacelerador, ele aplicou o desacelerador no time do inimigo. Faltou um pouquinho de energia, né? Faltou um pouquinho de energia, né? Enfim... Vamos ver aqui que eu posso desacelerar ainda mais aqui. Ah, vamos bater no outro aqui, ó. Nossa, que dano é esse? Ah, bobo, mas tá machucando muito, né? O bom é que o Sakisapuri... Ele transferindo o dano do Orfeu pro restante do meu time, que vai... Espero que cura, né? Mas vai tá difícil. Vai pro Campo Divino, eu acho. Vamos ver ali, ó. Ele vai ter duas ações. Tem que curar meu Yoga, né? Se não curar meu Yoga... Ah, curou pouco. Mas pelo menos ele vai sobreviver. Aí, ó. O dano tá indo lá pro Camus. Deixa eu pensar aqui... Vamos tentar congelar o Hypnos, então? Que dano é esse, caramba, velho? Que isso, velho? Não, aí é... Que build de gel é essa? Que galera tudo falece. Vai falecer mais um agora, inclusive, né? Tá chato, hein? Esse combinho tá chato, hein? Como eu vou acertar aquele demônio ali? Não tem como acertar mais aquele demônio. Aí, ele gasta ainda tudo na corrente. Tudo errado. Tá tudo errado nessa luta aqui. A corrente vai embora? Não sei. Agora, eu tô nessa dúvida. É bom desistir? Não, que essa luta aqui vai durar pouco tempo. Isso aqui a gente joga e falece todo mundo. O lance é só o cara querer jogar pra vencer, né? Ah, o dano nem foi tão grande coisa assim, pra falar a verdade. O dano nem foi tão grande coisa assim, pra dar um prazer em ter nada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma